Dona Maria de Lourdes, qual o testemunho que a senhora tem pra contar sobre o tratamento com água? Minha filha, meu marido, tava broxando. Oi, vejo agora mais um testemunho, mais um relato. Mulher disse que seu marido estava broxando. Ela queria petecar, virar o zoinho, fazer tchaco-tchaco na butaca. Mas o cara tava nem aí. Diz que até recorreu ao azulzinho, mas deu efeito colateral. Deu-lhe uma diarreia tão grande que aonde ele passava, o racho ficava. Mas aí ela disse que teve a solução. Depois que comprou e fez ele tomar a água ungida, o homem ficou virado no bode. Ficou virado no giraia. Ela disse que quando viu, se assustou. O negócio estava lá, em pé e estirado. Mais comprido do que uma semana de fome. O marido disse... E desesperado, três meses, uma luta, foi pro Viagra. O Viagra adoeceu ele de uma forma que ficou curiosa. Eu peguei a água, botei em cima da mesa e ele tomou a metade da água. Aí eu disse, mas Galego, tu tomou essa água toda, Galego? É pra deixar pra mim também, Galego? Olha, Galego, é um tratamento espiritual. Ele disse, é, Edinha. Aí quando foi, peguei a água, botei na geladeira. E fiquei dando a ele, uns pouquinhos, né? E tudo que o pastor Alô mandou fazer, eu fiz. Quando eu saí daqui na segunda-feira, cheguei, ele tava sentado na cama. Aí eu fiquei em dúvida, né? Eu digo, eu vou tomar banho pra jantar. Aí ele disse, Dinha, chega, eu tomei um susto, minha filha. Eu tremi. E tinha acontecido, viu, filha? E tinha acontecido, viu, filha? Filha, filha, filha. Tava uma bênção. Amém? Para a glória de Deus. Entendesse? E tá aqui a água, entendesse? E acabou o pobre. Mas eu sofri, viu, filha? Eu sofri, ele já tava com vergonha de mim. Porque isso é o quê do homem, não é? Isso é a riqueza que o homem tem, né? Mas o diabo, ele foi derrotado no nome de Jesus. Tá ótimo. Obrigada, viu? Amém.